Depois que estamos a iniciar a vacinação do pessoal docente e não docente das nossas escolas, que termina no próximo dia 11, entendemos que fazia todo o sentido também termos aqui um momento zero em termos de estágio relativamente aos alunos. Foi isso que decidimos e é isso que está a acontecer para que na retoma das aulas presenciais para o ensino secundário já na próxima quinta-feira, dia 8, e para o terceiro ciclo no próximo segunda-feira, dia 12, possamos regressar com alguma tranquilidade. Recordo que todos os outros ciclos sempre estiveram em regime presencial e obviamente também esses alunos irão ser testados. Quantos professores ainda restam, faltam para professores e auxiliares para a vacinação? Nós vamos vacinar esta semana cerca de 6 mil pessoas do staff educativo, sendo que na semana anterior à Páscoa já tínhamos vacinado cerca de 3 mil e 600. E ficam todos os professores vacinados? Fica todo o staff educativo, professores, auxiliares, técnicos, incluindo aqui obviamente todas as áreas de apoio à educação, nomeadamente em termos de educação especial também, fica toda a gente vacinada. Muito bem.